Débora, eu tenho aqui uma informação que, a partir do momento que for sancionada essa proposta, eu acho que vai melhorar bastante a vida de muita gente. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que obriga as assistências técnicas a fornecerem, por exemplo, um celular de reserva ao consumidor quando o seu aparelho ficar retido para reparo. Mas deixa eu explicar. A proposta, na verdade, vai voltar para a Câmara dos Deputados antes de ser sancionada e virar lei. O projeto garante ao consumidor o direito de usar um celular reserva fornecido pela assistência técnica enquanto o seu estiver retido para reparos desde que o aparelho ainda esteja dentro do prazo de garantia. Ah, aí está a explicação. E eu acho que isso aqui poderia ser estendido para todos os outros materiais. E acho que eles vão ter mais pressa de entregar um material que está sendo consertado, né? Porque, às vezes, a gente demora muito receber de volta. Exato. Eu fiquei muito bravo numa loja uma vez porque eu comprei um determinado equipamento, cheguei em casa, coloquei e tal, não tinha testado na loja e chegou lá em casa e não funcionou. Voltei à loja? Não, não. Essa é a assistência técnica. Ai, ai, ai. Ah, mas eu fiquei bravinho, viu? Fiquei bravinho mesmo. Acho que todo ouvinte que está aí acompanhando a gente já passou, né? Por esses, vamos dizer assim, esses desgostos, né? Não é. Você consegue testar, às vezes, sei lá, uma máquina de cortar cabelo, não sei. Mas como é que você vai testar uma máquina de lavar? É, você tem que ir na base da confiança que vai ter garantia. Não é verdade? Então, se você levar para a assistência técnica, que está na garantia, manda outra para eu ir usando. Então, aqui no caso, se fala do celular, né? E ainda diz que para ter direito ao celular reserva, o consumidor deve apresentar o aparelho com defeito e uma assistência técnica autorizada pela fabricante. Olha só. Além disso, o cliente é obrigado a devolver o aparelho emprestado nas mesmas condições em que o recebeu. É claro, é uma coisa lógica e tal. Está bem balanceado. E eu espero que seja sancionada essa lei para que nós tenhamos um pouco mais de justiça, né? É, precisamos, né? Porque o consumidor sempre paga o pato, como a gente sempre fala, né? Você comprou alguma coisa recentemente, Débora? Depois você descobriu que tinha sido usado, você lembra? Lembro. Então, comprou, venderam para Débora no equipamento? Um relógio. Um relógio. Era para ser novinho e tal. Quando chegou em casa, grata, surpresa, desagradável, surpresa. Óbvio. E você sabe como eu descobri? Porque o relógio tinha que colocar o nome da pessoa, né? Quando eu fui colocar o meu nome, encontrei o nome de Regina. Aí, está vendo? O nome dela completo lá. Aí fui na loja, graças a Deus, que eles viram que realmente tinha sido já usado. Se desculparam, tudo, né? Ah, sim, na mesma hora. Aí o que aconteceu? Eu vi que realmente eu tinha comprado um produto violado, porque não estava com a embalagem. Aquele envólucro de plástico, sabe? Está vendo? Aí eles me deram uma caixinha fechada com o plastiquinho envolvido ali, né? Em volta. Eu vi que realmente não tinha sido usado. É, e esses relógios, ouvintes, que marcam a caloria, da hora que você levantou, quantas horas. Agora, imagina você, um celular pode acontecer a mesma coisa, não pode? Exatamente, com certeza. E se alguém usa um celular, dá um defeito, devolve para a loja, a loja vende para você, de repente, chegou em casa, está com defeito, tem que levar para autorizada. Chega lá, você fica sem celular semanas. E eles não têm pressa nenhuma em te mandar, às vezes, o celular, porque está tranquilo. Eles não te dão para dar um para você usar. Tem gente que usa o celular, tem gente que usa o celular para o trabalho, né? Imagine, como que ele vai ficar vários dias sem o celular, né? Então, tomara que seja, então, sancionada essa lei, para que nós possamos ter um pouco mais de justiça nessa questão.